Bola no Romero, Vitor Fegas, Romero, Rodriguinho, tocou ali pro Jadson, ajeitou pro Romero, rolando aqui para o Guilherme Arana, faz o levantamento! GOOOOOOOL! É do Corinthians, é dele, Jô! 1 minuto e 40 do segundo tempo, uma jogada bem tramada pelo Corinthians aqui pelo lado esquerdo, e o levantamento e a subida do Jô pra tocar no canto.